O tema LEGO Super Mario continua firme no universo LEGO, e a prova disso é a continuação do tema para 2024. Um dos vários conjuntos já anunciados é este set 1429 LEGO Super Mario NABBIT at Toad's Shop. O que é que teve a mobilidade de me enviar uma cópia para fazer um review antecipado. Contém 230 peças e um PVP 19.99, equivalente a 0,086 centímetros por peça, e estará disponível para compra a partir de 1 de janeiro de 2024. Ao contrário dos Starter Packs, este set contém livros de instruções físico, mas é sempre aconselhável fazer o download da aplicação LEGO Super Mario, para perceber melhor os conselhos desta expansão e para dicas de como personalizar e juntar a outros sets. À dada desta review, a Apple não reconheceu o set, mas no dia do lançamento isso já não deve acontecer. No entanto, foi possível testar algumas coisas que mostrarei mais abaixo. O set contém duas figuras, infelizmente não são minifiguras. Toad, uma das personagens mais icónicas do universo Super Mario, e NABBIT, um coelho roxo que gosta muito de roubar, especialmente coisas do Toad. E aqui não faltam coisas para roubar, já que o objetivo do set é construir a loja de Toad, uma espécie de supermercado onde se pode comprar todas as coisas indispensáveis para se viver, comida e brinquedos. E isto não saiu para qualquer um de nós, não é? Além da parte interativa do jogo, existe também o lado playset físico, onde as crianças podem brincar com o supermercado. Tem um carrinho para colocar os produtos. A loja física com um candeeiro e aquilo que parece ser uma torneira nas traseiras, e uma espécie de fogão, ou churrasco, ao menos pela labareda e pelo fumo da chaminé, onde podem ser assadas algumas coisas, ou queimadas, se tiverem o mesmo jeito que eu tenho para o churrasco. E depois duas tantas com produtos, uma com brinquedos, com uma locomotiva, e um engraçado avião, um balão e um patinho de borracha. Será este patinho um easter egg a um dos patos da Lego? A outra estante com a comida indispensável. Pizza, bolachas, pretzels, ah, uma maçã, para aqueles que preocupam com a linha. E aqui fica o conjunto completo. Experimentei um pouco na app. Podem ver neste vídeo o resultado final. Nem todas as espécies de interação estavam disponíveis, mas já deu para se ter uma ideia. Conclusão. Confesso que o jogo interativo nunca me suscitou muito interesse, mas também só os contei pela primeira vez no ano passado. Considero que estes conjuntos são mais indicados para os adultos fãs de Super Mario, e que querem colecionar todas as referências deste jogo de consola. No entanto, percebo a atração que este sistema provoca nos mais novens, e até se pode tornar uma sessão de brincadeira engraçada com os irmãos, amigos, ou até com os pais. E vocês? Qual é a vossa opinião sobre este set e sobre o tempo de sistema? Podem também ver o review que fiz do outro conjunto da linha, e que irá sair em janeiro, o 71-430 Penguin Family Snow Adventure. Obrigado, Alec, por enviar o set. A opinião sobre o mesmo é da minha responsabilidade. Espero que não gostasse da review, e podem sempre subscrever o canal para não perder os próximos conteúdos, e dar também as vossas sugestões e opiniões nas redes sociais do Playwell de Portugal. Fiquem bem! E aí E aí E aí E aí E aí